Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas 9 reais, 3 contas, ou uma conta full acesso por apenas 35 reais. Você também pode comprar a capinha da Optifine por 25 reais, ou um conjunto de tudo junto por apenas 60 reais. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Fakeborn, tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo de Skywars aí pra vocês. E no vídeo de hoje, eu tô aqui pra trazer um vídeo jogando no modo dupla, e minha dupla de hoje é o JustBanage, ele é um moderador aí do Skyminigames. Ele não tá na calma em nada, mas é bem provável que ele entre também pra tunados, né, pra você que não sabe aí. É a minha clã aqui do Skyminigames, e ele provavelmente vai entrar aí mais pra frente, enquanto a gente não aumenta os slots, ele fica aí, tipo, só de boa. E quando aumentar pra 10 slots, ele vai entrar, porque pra você que não sabe, eu tô recrutando bastante inscritos e tal. Ele tá aqui, ó, esse homem charmoso aí. E aí, meu bom, tá, vamos começar aqui a partilha, então. Acho que ele tá, deixa eu ver, ele tá, ele tá de boa, beleza. Deixa eu, acho que não tem item pra ele, ó. Ah, tem peitoral ali pra ele. Deixa eu dropar. Peito, pera, peito aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem capacete aqui pra mim. Tem, meio. Vamos pro meio? Vou jogar ele pro meio. GG, cheguei aqui. Já vou tacar aqui a speed. Ele tá com os mesmos kits que eu, pelo jeito. Ok. Ih, what the fuck, ele morreu, véi. Como que ele morreu? What? Ele morreu pra alguma coisa, véi. Meu amigo, ele já morreu. Tudo bem. Ah, me bugou. Beleza, deixa eu dar risada aqui, né, mano. O cara já morreu, mas tudo bem, vamos continuar aí. Ih, beleza. Ah, tem dois caras ali. Eu acho que eu tô com um kit diferenciado hoje, porque hoje eu tava afim de pegar uma espada boa e não uma armadura. Então hoje minha espada aqui vai ficar tunada, não minha armadura. Mas eu vou ficar tunadaço. Ó, ó, já foi um. Pera. Opa. Já foi, já foi, já foi. Matei, boa. Já foi o maluco. Calma. Esse cara aqui também tá, 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 tá iminente. Ai, caraca. Moleque voltou. Sai, fora. Beleza, matei. GG, duas kills já aqui, bem de boa. Pega esse peitoral aqui. Ah, não, eu tô com kit da armadura ainda. Eu não troquei pra dar a espada. Tem o kit que... Ah, não, véi, sai. Tem o kit que a espada fica muito OP, véi. Que a espada ganha sharpness a cada vez que você mata uns caras, tá ligado? Tá, vamos esperar o cara vir? Tem a espada encantada aqui, boa. WTF? O que você tá fazendo, meu bom? Acho que ele não sabe que tá pra apagar o fogo. Acho que ele não sabe, hein. Ele vai tentar vir? Ele vai tentar vir? Caraca, véi, vem logo. Será que ele vai tentar vir, véi? Sai fora, fi. Sai fora, fi. Vou comer. Calma. Eu vou comer e vou pra cima. Dane-se. Ih, cheguei. E aí? Não. Pera, joga lá pro meio. Aí minha única chance é tentar achar alguém lá no meio que me defenda. Calma, gente. Estamos entre amigos aqui, não estamos? Calma, gente. Não me matem. Ó, tem um cara aqui atrás. Ai, vai focar todo mundo em mim, quer ver? Sabe que eu sou muito bonito. Pera, deixa eu dropar essa bota aqui. Sai. Os caras tão atacando flecha, fé. Os caras tão atacando flecha, mano. Pera aí, pera aí. Vamos tomar cuidado aqui, as devidas cuidadas. Vai ter uma treta satânica aqui no meio. Beleza, vai ter uma treta louca. Ai, os caras tão ali. Nossa, um cara caiu. Vou derrubar outro ali. Só pra... Só pra... Matei. Beleza. Não. Não, não, não. Boa, 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 boa. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Nice, maluco. Nice, maluco. Só tem dois caras. Ah, os dois é do F, véi. Ferrou, mano. Ferrou. Os dois, maluco, é do F. Calma, deixa eu criar uma proteção aqui atrás. Só pra isso daqui não acontecer, né? Que acabou de acontecer. Não acontecer mais. Calma, peguei calça. Beleza. Dei já bastante dano no maluco. E eu vou pra cima dele. Matei. Beleza, só pegar outro agora. Só pegar outro. Nossa senhora, não acredito que vai... Nossa, é o combo. Nossa. Tá lá, GG. Vamos pra próxima partida aí, que essa daí foi linda, maluco. Que isso. Vou até mandar aqui pro mod. Cadê, cadê, cadê ele? Ah, ele tá na partida ainda? Ele tá na partida, não tá? Tá. Barra P. Calma, barra P. Curtiu o combo? Ah, mano, que engraçado. Mano do céu. Beleza, vamos pegar aqui já o bala aqui de fora mesmo. Eu vim sem peitoral, mas tudo bem. Cadê? Boa, peito de Dima pra nós. Nossa, ele é todo louco, ó, véi. Nossa, ele é todo louco mesmo. Dropei a bota aqui, mas ele não vai nem ver. Nem viu, nunca nem viu. Calma aqui. Ah, esse cara ali, ele vai sobreviver ainda. E aí, cara... Oh, por que que os caras tão sem armadura aqui, esses dois? Não tô entendendo. Eu quero a calça. Eu quero a calça. Peguei? Peguei, boa. Nice, moleque. Agora eu já tô com calça, já tô com os itens bonzinha. Pelo amor de Deus, o Just. Não morre, não. Ah, ele tá aqui. Calma, eu te salvo, meu amigo. Eu te salvo, meu amigo. Eu te salvo, my friend. Gente. Beleza. Boa, boa, boa. A gente vai matar ele. A gente vai matar. Boa, matei. GG. A gente tá bem, hein. Caraca, a gente tá tunado, mano. Ó, ele já é dos tunados, sendo que ele já tem armadura encantada. Ele usa o mesmo kit do que eu, velho. O cara já me conhece, cara. O cara já manja aí como é que é usar esse aqui maluco dos tunados. Beleza. Vamos matar os caras aqui. O que ele tá jogando? Ele tá jogando XP. Boa. Ah, o cara chegou dois metrinhos de distância de mim, dois centímetros, pra atacar flecha, maluco. Você tá louco? Sai, sai, sai. Não. Mano. Eu tô com menos vida do que o cara, velho. Se ele não virar, ele é muito ruim. Se ele não virar, ele é horrível. Mano, esse cara é horrível. Esse cara é horrível. Nossa. Matei, só no tapinha. Boa. Espada. Caraca, o cara tá sem espada. Aqui, ó. Pega aqui, encantado, meu bom. Meu amigo. Aí o moderador trollou. Aí o moderador trollou. Pera aí que vão ficar tunados aqui. Boa. Tunadaços. Só vai. Só vai. Nossa, tem um maluco ali meio forte, hein. Tem um cara aqui meio forte, hein. Me ajuda aqui, ô mod. Ele tá cavanessa ainda. O cara ainda por cima tá cavanessa, velho. O maluco não quer mais nada, né? Não, 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 não. Ajuda. Help. Boa, boa, boa. Nós dois conseguimos matar. Solo não dá não, mas dois... Não. Ai, ele morreu. Ele morreu, eu vou morrer também. Ele morreu, eu vou morrer também. Nossa, velho, o cara tá muito OP. Muito. Provavelmente ele vai entrar aí pra tunados. Coloque... Comenta aí agora. Entra ou não entra pra tunados o moderador? Hum, e aí? Eu acho que ele entra, hein. Ele joga bem, velho. Eu gostei do estilo de jogo dele. Ele é um cara também gente boa. Então, é bem provável que ele entre aí pra... Pros tunados aí, né. Tá. Pera aí. Ele, ele, ele... Ah, meu Deus do céu. Ele é louco pra caramba, velho. Meu Deus do céu, ele é louco. Ele é 13. Boa. Boa, maluco. Nossa. Nós chegou dominando. Beleza, speed pra caramba, que é uma coisa que eu amo. Ok, deixa eu pegar aqui. Troca aqui. Speed. Espadinha de Sharp 1. Boa. E agora? Pra onde que nós vai? E agora? Ih, os caras ali, velho. Os caras ali... Ih, rapaz, tem uns caras aqui também. Vem. Vem, fi. Ai, tá com a Vanessa, né. Sai fora. Contra a Vanessa eu não batalho, não. Pode ser contra qualquer uma. Contra a Vanessa, não. Eu sei os perigos. Eu sei os riscos que a Vanessa oferece. Só se eu tiver... Ih, rapaz, tem um cara aqui em cima. Vem, 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 pau, vem, pau. Ai, 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 calma, 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 calma. Dá pra matar os dois. Matei um. Matei um, já foi um. Calma, 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 calma. Já foi dois. Se quiser vir mais um, eu aceito. Pode vir. Não tem problema, não, fi. Nós mata tudo. Matador de onça. Beleza, peitropa é quatro. Caraca, eu tô... Ah, não. Chegou outro? Nossa, o moderador chegou loucão. Ele chegou loucão. Beleza, matei um aqui. Boa. Derrubei outro. Matei outro. Meu Deus do céu, papei todas as kills do moderador. Boa. Caraca, mano. Tamo jogando bem. Ele tá com cinco kills, velho. Ele tá com cinco kills. Caraca, mas ele é louco, velho. Ele sai rushando igual um doidão. Beleza, vou te salvar. Salvar nada. Eu que... Ele que vai me salvar. Beleza. Derrubei dois. Boa. Caraca, ele pegou a kill. Não, acho que eu peguei uma e ele pegou uma. Mano, a gente tá fazendo muita kill. Deixa a última pra mim. Deixa pra... Pra... Pra mim. Cadê o cara, velho? Quero que ele deixe pra mim. Ele pegou todas as kills praticamente, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o cara? O cara... O cara tá onde, velho? Nós já sai louco aqui, ó. Pera. A gente tem que descobrir onde é que tá o último cara. Eu chuto que ele tá lá em cima, velho. Pelo menos daqui de cima vai ser mais fácil de ver, pelo menos. Ai, caraca, não. Tá, vamos dar uma olhada daqui. Fazer a visão periférica. Visão periférica pra ver se eu encontro. Ahn... Cadê, velho? Cadê o cara, mano? Ah, ele tem um localizador. Ele sabe onde é que o cara tá. Ele sabe onde é que o cara tá. Eu vou roubar a kill do moderador. Beleza, ele sabe onde é que o cara tá. Ele sabe que o cara tá aqui. Não vai roubar minha kill, não. É minha kill. Minha kill, minha kill, minha kill. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Batei. Caraca, mano. GG. Maluco do céu. 12 kills. Beleza, a gente vai então aí pra última. Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu já falei pro mod que pode considerar já que ele passou. Pode considerar. Porque, mano, o cara joga demais, velho. Que isso. A gente fez uma partida ali de 12 kills. Primeira vez que eu faço 12 kills em duplo, eu acho. Ih, mano, foi absurdo. Cada um pegou 6 kills. Nós dois jogamos bonitinho, pá. Não sei o que lá. Tem espada de dima aqui. Calma. Ih, ele já caiu. Tá pra onde, velho? Esse cara é louco. Esse cara é louco. Ele nem vestiu armadura, velho. Tá, deixa eu já ir pro meio. Ai, caraca. Tem umas árvoreias aqui atrapalhando. Mas tudo bem. Calma, eu vou pegar esse bala aqui primeiro. E depois eu vou pro meio. Ou já pegaram? Não, pegaram não, fi. Nossa, tem até uma vanessona aqui. Aí sim. Aí sim. Opa. Opa, o cara tá vindo atrás de mim, eu acho, hein. Vem, vem então. Valeu. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui na loucura. Beleza. Vamos, 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 cara. Vamos, moderador. Só vai. Tu, 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 tu. Já foi. Ah, não, não cai não. Não cai não, né? Não cai não, né? E aí, chapa? E aí, meu bom. Falou. Já falou. Boa. Eita. Calma. Calma que tá brotando gente de não sei aonde. Calma que tá chegando gente de não sei aonde que tá vindo tanta gente. Meu Deus do céu. Eu tava levando flechado, não sei de onde também. Caraca, vamos lá. Jogar ali pro meio. Nós dois tá com bastante kills até. Pera. Opa. Caiu um homem aqui do céu. É isso que tá acontecendo mesmo, produção? Caiu um homem aqui. Falta dois, que é do B. Então, ali. Já joga uma enderpeel ali? Já. Opa. E aí, pessoal? Tudo certo? Então, eu ouvi falar que vocês queriam perder aqui uma partida. Então, vamos resolver esse caso aí. Tá lá, moleque. GG. Caraca, mano. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer que eu grave mais vídeos aí com o Moderador do Skyrim Games, deixa seu like aí. E se você quiser que ele entre também, comenta que ele vai entrar aí pra clã. É nóis. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.